Querido, Deus de Marta, Deus de Maria, ajuda-nos, Senhor Deus, a nos assentarmos aos Teus pés todos os dias, como Maria, para ouvir o que tens para falar para nós. Ajuda-nos a entender cada dia mais sobre a nossa carência e sobre a nossa necessidade de um Senhor e de um Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nada somos, que também não temos nada. Que se algo nós conquistamos aqui na Terra foi porque o Senhor nos proporcionou a oportunidade de conquistarmos. Ó Deus, ó Senhor, como és grande, como és maravilhoso. Te agradeço pelo Teu cuidado, Senhor Deus, pelo Teu zelo. Porque o Senhor compreende, compreende as nossas emoções, porque Tu és o nosso Criador. O Senhor, foste Tu quem nos formastes, foste Tu quem nos criastes. O Senhor conhece cada caminho da nossa mente. O Senhor conhece cada gatilho. O Senhor conhece tudo, absolutamente tudo que nós pensamos e sentimos. E Deus, neste momento, neste século em que nós vivemos a era das preocupações, a era da ansiedade, da depressão, a era dos remédios para a ansiedade. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, tudo o que nós somos e dizemos ser, Senhor, o nosso remédio. Sejas Tu, Senhor Deus, a cura para as nossas emoções. Não queremos viver esta vida miserável de preocupações. Não queremos, Senhor Deus, viver esta vida miserável de entrega às nossas mazelas. Pedimos o Teu socorro, a Tua graça sobre nós. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor Deus, o Teu bálsamo, o Teu remédio sobre esta filha Tua. Ela que anda tão preocupada. E eu sei, Senhor, que as preocupações são muitas. O medo do amanhã, as incertezas, as contas, Senhor. Esse relacionamento, as crianças, a casa, a agenda a cumprir. Ano que vem, como será? O que eu vou vestir? O que a minha família vai comer? O meu casamento ainda estará de pé? Será que terei saúde? Oh, Deus, lançamos sobre Ti tudo. Porque as nossas preocupações, elas são inúteis. Não podemos acrescentar sequer uma hora à nossa vida. Descarregamos em Ti, Senhor Deus, nesta manhã, de terça-feira, os nossos medos. As nossas angústias. Consola, Senhor Deus, os desesperados no dia de hoje. Dá aquele abraço Teu, Senhor. Aquele abraço de alívio. Aquele abraço de renovo. Começar aqui, Deus, de mim, que preciso tanto. Onde quer que chegue agora a minha voz, Senhor, e esta live? Chega, Senhor Deus, soprando o Teu vento. O Teu vento de cura. O Teu vento de paz. Concede a cura, Senhor Deus, desta filha Tua. A cura desta preocupação. A cura deste medo. Sim, Senhor. Mostra ela. E me mostra também, Senhor. Que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que até aqui o Senhor tem nos livrado. E que o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou. Obrigada, Deus. Nós seguiremos vencendo. Porque Tu não és Deus feito de barro, de ferro, nem de madeira. Tu não és Deus feito por mãos humanas. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo. Que nós possamos em Ti todos os dias fortalecer a nossa comunhão. A nossa intimidade. Para que não sejamos pegos de surpresa, Senhor Deus. Pelas lutas da vida. Sem estarmos firmes e fortes. E preparados para enfrentarmos tudo. Cobre-nos com Teu santo. Livra-nos de todo o mal, Paisinho. Dá-nos um dia abençoado. Dá-nos o coração de Maria. O coração daquela mulher. Que deseja estar diante de Ti. Porque ela sabe que... Distante de Ti. Ela já perdeu.